Olá, meus amores, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Odete. Hoje eu vim apenas mostrar a floração desse cacto que praticamente passou o ano todo me dando flor e hoje o dia amanheceu lindíssimo e também com essa floração maravilhosa. Eu sou apaixonada nas flores, apaixonada nas plantas no geral, mas tenho uma paixão pelas flores. Olha que lindeza de flor. Estou aqui numa cadeira porque ele fica aqui embaixo, aqui nessa tateleira e para mim está mostrando para vocês que tenho que estar atrapada. Olha só que lindeza. Tem também alguns filhotes. É outra alegria minha, são todos esses filhotes que tem aí e tem mais botões para abrir. Tem um aqui atrás, esse outro e esse outro. Tem também um outro desse mesmo exemplar, também já vai florir. Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui nessa mesinha. Tanto esse, como o outro, eles vieram em cavalo. Eu tirei esse daquele cavalo ali, perto da abacate, que já até criou um pendãozinho aqui para cima. Tirei desse cavalo. Tirei desse cavalo e coloquei aqui e já vai me sair três hastes florais. Olha só. Aqui cai muita folha dessa árvore. Mas olha só que lindeza, que já vai dar flor para a mamãe. Tão, tão pequeno, tão novo. Na realidade não é tão pequeno, mas tão novo aqui comigo. Ele já cresceu bastante depois que eu comprei e está assim. Gente, essa planta, eu acho ela incrível. Ela, ela, geralmente aqui na costinha dela é roxinha. Essa aqui, acho que pelo fato de ser nova, não está fugindo aqui da flor. Vamos voltar para admirar a flor. E esse aqui já está assim, já cheio de filhotes. Tentando chegar aqui ao máximo perto. Diga aí o que você acha dessa coração. Qual sentimento você tem quando acorda e vê essas lindezas no seu quintal? Gente, ia tombando. Mas está assim. Olha só. Então, o vídeo era só para mostrar a mesma floração desse cato. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se assim o Senhor não nos permitir. Ah, não esquece de deixar o joinha. Tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Fala aí para mim o que você acha de floração, de plantas em geral, em especial descartos. E também quero agradecer a Deus por todos os novos inscritos que têm chegado. Por todos que têm vindo aqui no meu canal. Que Deus possa estar abençoando a sua vida de uma maneira grande e toda poderosa. Beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.